Óbvio, se tem alguém que eu achava que merecia realmente ser mais cobrado do que os outros jogadores, era o Augustin Canobre, não tem muito o que fazer, velho. Era um jogador que vinha mal, era um jogador que não vinha entregando, era um jogador que a gente via uma ineficiência muito grande com a bola. E ele melhorou, tá jogando bem, vem de uma sequência positiva, acho que já são quatro jogos num nível muito interessante. Se você for me perguntar hoje para o jogo contra o Atlético Mineiro, eu sinto que o Canobre é uma das principais esperanças do Atlético, de acelerar o jogo, de jogar na entrelinha, vem realmente jogando bem, pressionando bem, o time sente falta do Canobre, mas as críticas que foram feitas, eu acho que foram completamente injustas, sabe? Óbvio, em um momento ou outro eu posso ter pego pesado, mas eu esperava isso, um Canobre contribuindo, um Canobre ajudando, um Canobre sendo uma peça útil ao time do Atlético, e hoje dá para dizer, Canobre não é só uma peça útil, Canobre é uma peça importante do time do Atlético. Valeu, rapaziada?